O que é que te aconteceu? Não és o Simba que eu conheci. Tens razão, não sou. E agora, estás contente? Não, sou contada. Sabes, começas a parecer com o meu pai. Ótimo, que o menor se pareça. Ouve, tu achas que podes chegar aqui e ensinar-me a viver a minha vida. Não sabes aquilo que eu passei. Saberia se me contasses. Esquece-me. Ótimo. Ela está errada. Eu não posso voltar. O que é que isso iria provar, afinal? Não me daria nada. Não se pode mudar o passado. Disseste que estaria sempre aí para me ajudar. Mas não estás. E foi por minha causa.